Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com Forza Horizon 3 na DLC Hot Wheels e olha só Lamborghini veneno, vocês sempre pedem Lamborghini E aí está, olha só por dentro aqui E é o seguinte, eu coloquei um campeonato que só vai Lamborghinis De tanto que vocês querem Lamborghini, coloquei só Lamborghini no campeonato E vamos de drift aqui hein Drift para todo lado Ah, desde frente com outra Lamborghini Então é o seguinte, estou chegando na corrida aqui Vamos buscar, quase não passou, só que é o seguinte Essa Lamborghini veneno está muito, sai da frente, está muito, muito forte Eu acho que não vai ter para ninguém no campeonato Não vai ter para ninguém, mas de qualquer jeito vai ser difícil porque é só Lamborghini Beleza? Então já clica em gostei e se inscreva no canal Corrida nas alturas Você chegou ao seu destino Você chegou ao seu destino, continuar campeonato Lamborghini veneno e só vamos Vamos ver, vai ter todas as Lamborghinis mais tops do game Você vai conferir comigo agora E corrida de noite hein Lamborghini, olha só a quantidade de Lamborghini E vamos ver aonde que o Lipão vai largar hein Vamos que vamos Vamos olhar para trás aqui Deixa eu ver Beleza, o Lipão está para frente São três voltinhas aqui Vamos que vamos Ó, três voltinhas Sétimo lugar Corrida de noite Com farol ligado Farol traseiro e farol dianteiro ligado Olha só, já quebraram o meu vidro do carro E vamos que vamos Não lembro como que Olha como está Vou passar por cima hein Quase consegui passar por cima Não lembro como que é Essa Pista Só sei que minha Lamborghini está freando muito E está correndo muito Ó, uma quase já caiu para fora Tchau Fui Terceiro lugar Vamos buscar essas duas aí hein Vamos lá As duas estão juntinhas lá na frente No fim de tarde Essa corrida aqui com certeza é final de tarde Ó, o sol se pondo lá E vamos que vamos, vamos que vamos Curvinha direita fechadíssima aqui Cai do lado esquerdo A galera foi pelo lado direito Vamos ver se a gente consegue pegar eles hein Nossa, estão andando rápido Essas duas da frente hein E eu tenho pra mim que Em campeonato os caos correm muito Muito mais A disputa fica muito mais difícil E essa curva é aberta demais Olha só Se você erra Você cai fora da pista Freou Puxou Nossa Caramba Que pista difícil hein Vamos pra segunda volta Eu achei que não ia ter pra ninguém Só que ó Eu não tô conseguindo pegar meus adversários hein São, se eu não me engano Três corridas e três voltas cada uma E tem que ficar campeão Pra conseguir Abrir A nova temporada Vamos que voar Agora vai voar hein Agora vai voar abs... Nossa Olha os prédios do lado Quase cai fora da pista Ó Teve um que caiu fora hein Terceiro lugar de novo Quem que caiu fora? Ah Não conheço carinha Vamos que vamos Vamos que vamos Acelera Acelera filhão Boa O cara Capotou Capotou Passei por ele Segundo lugar Boa Passei frear aqui Segundo lugar Mas tá muito complicado Muito Ó A galera foi de novo Pelo lado direito Eu vou pro lado esquerdo Eu acho que direito É melhor hein Olha como sai lá na frente Quem vai pelo lado direito Ó Não Perdi A terceira posição Tá muito difícil hein Boa 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 Já vamos agora Pra terceira volta Sai pra lá Sai pra lá Dá o X Nossa Duas por dentro Que disputa é essa Tentou duas me passar aqui Ó E a última volta hein Última volta Vamos com tudo Pra pegar esse primeiro lugar Vai Ó Tem três ali atrás Se trocando Tinta Entre elas Vamos que vamos Última voltinha Cara Cara Essa da frente Tá andando demais Não é possível Tá andando muito Só não vale cair fora da pista hein Nossa Quase Cai fora da pista De novo Vou dar uma encostadinha aqui Beleza Só vamos Essa parte da pista A gente chega bastante No da frente Ó Tá ali hein Só acelera Só acelera Vamos buscar Última volta Pega outro Buster Boa Ó Seria bom ele cair da pista Agora hein E aqui ó Eu chego nele Até essa parte Depois ele começa a abrir Ó Cai pelo lado direito Vamos ver se aqui é mais rápido Ou não hein Nossa Não tem jeito Tão andando muito E ele capotou Ele capotou Na saída da curva Primeiro lugar Só que Meu Tão perseguindo muito aqui hein Vou tentar fazer muito por dentro A curva Nossa Errei hein Ah Eu errei Passou Não acredito Nossa Erro bem no final Bem no final Um erro que custou A liderança Da corrida Meu Tava vindo muito Muito bem O carinha capotou Bom De qualquer jeito Ó Lamborghini Huracan Nós de veneno Sexto elemento Galhar Do aventador Reveiton Huracan Só Lamborghini Muito Muito Top Galera Então Espero que tenha gostado Eu vacilei um pouco No fim da corrida Mas foi uma ótima corrida Tenho certeza Beleza Então clica em gostei Se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu Tchau Tchau Tchau